E aí Zeferinos, mais um vídeo pra vocês de comprinhas, dessa vez é aquele negócio assim, cacareco, decoração, coisinhas, beleza, tudo junto e misturado, e no final tem um bônus que são os presentinhos que eu ganhei de aniversário, ganhei da minha cunhada, ganhei do meu sogro, minha sogra, enfim, uma confusão de presente, e eu adoro ficar fazendo assim com a mão. É, irmão, ele parece que ele quer o italiano, né? Enfim, roda a vinheta e vem ver o que a gente comprou e o que a gente ganhou. Começando com paninhos pra cozinha. E pasmem, a ideia não é minha, a ideia é de Paulo Heredia, mas eles são lindos, eu amei. Compramos esse galinho, e por sinal a gente comprou pras nossas mães também, um pra cada uma. Ah, e compramos pra Jaque também da Mary Help. É verdade, só que Jaque não vai poder vir porque Jaque já está de férias, então Jaque perdeu. Então é isso, perdeu. Vai ganhar só depois. Aí, ó, esse daqui de galinho amarelo, e esse que lembra... E esse de azulejos com torres e azulejos. Com pontos turísticos, você viu o que tem escrito? Sim, tem Lisboa. Portugal, aqui tem Ribeira do Porto. Bom Jesus de Braga. Do Coisa, de Braga, tem tudo aqui. E esse é bonitinho, né? É lindo. Muito legal. Aí pode ser pano pra cozinha, pro fogão, pro forno, pra botar assim na mesa. É pra enfeitar. A gente vai fazer um dia uns petiscos portugueses. Botar no galo. Tem uma coisa que eu amo comprar nos Estados Unidos, que é aqueles saquinhos, e na Europa também, aqueles saquinhos de Ziploc, que é aqueles que fecham, que zipam em cima. E saco de lixo, gente. Acho que a única pessoa que compra saco de lixo é a Nina Secrets e a gente. E eu gosto desse saco que tem esse negócio aqui, ó. Essa alça. E aqui no Brasil é muito caro. E dessa vez eu achei o tamanho perfeito pro nosso saco de lixo. Você já testou na nossa lixeira? Eu não testei, mas eu tenho certeza que vai dar. Por isso que é perfeito. Eu já sei que é perfeito. Mas o próximo saco que vai entrar é desse aqui. E enfim... Lembra o preço? Foi uns 3 euros, eu acho. 3,94. E vem quantas bags? 15 sacos. Que só podia ter comprado mais, porque é pequenininho. Isso, é verdade. Se for bom, a gente pede pra se Priscila vier ou alguém vier trazer. É, dessa marca. Dessa marca Vileda. E até a gente já usou dois pra colocar nossas roupas que a gente despachou e foi super útil. A gente saiu do Brasil falando assim, não vamos comprar guardanapos, porque não precisamos de guardanapos. Principalmente guardanapos natalinos, não precisamos. A gente tem uma gaveta na cozinha. Quem assistiu o tour pela cozinha, vamos deixar linkado aqui. Na verdade a Fran vai deixar linkado, porque quem linka os vídeos... Sou Jo. Sou Jo. Sou Jo não, sou eu. Sou, sou tu. E aí o que acontece? Não compramos guardanapos, vocês acham? Claro que sim. Compramos esse daqui, tudo baratinho, tipo acho que 1, 2 euros. Isso. Esse com abacaxi, chito Hello Summer. Esse daqui que é All Day Vacay, que é todo dia... Viajando? Não, todo dia férias. Todo dia férias. Eu tô lá, tinha vacation. Esse foi com 1,49. Esse daqui numa vibe meio Kate Spade, meio onça, vermelho, rosa. E esse daqui que na verdade foi o tema da minha festa de aniversário. E sobrou bastante, você vê aqui. Que é com esse tigre aí, turquesa com laranja. E esses três foram num, e esse só que foi um em 49. É baratinho, né? A gente compra em supermercado, em loja, em qualquer lugar. A gente olhou um guardanapo bom, a gente tá comprando. Outra coisa que a gente fica ligado é nos itens de abacaxi. E aí a gente tava andando na Tiger, esse aqui da Tiger. Vimos um abridor de cerveja, né? De garrafa, de abacaxi, nessa cor dourada. E aí não deu pra resistir. A gente compra. E esse daqui também foi numa loja, que eu não lembro o nome, mas uma loja de decoração em Porto, que é pra quando o vinho não é consumido até o final. Que raramente isso acontece. É, eu não sei se a gente vai usar isso aqui não, mas enfim, a gente comprou. E engraçado, olha, não parece que é um kit? Parece. Que são perfeitos. E aí temos mais itens de abacaxi pra completar a nossa coleção. Ainda falando de mercado, eu acho que esse aqui que eu deveria falar é você, querido. Eu sou apaixonado por essas barras de chocolate da Milka. Por sinal, é tipo assim, tem mil opções. Tem Milka com castanha, tem com chocolate, tem com biscoito. E esse aqui é com Oreo. E esse daqui é com avelã. Avelã. E aí comprei essa grandona e essa menor. Amo o chocolate da Milka e lá é muito barato. E vale a pena comprar. Estamos no aeroporto e Paulo vem e fala assim, comprei um presente pra você. Aí o quê, né? O que ele vai comprar no aeroporto? Gente, foi na farmácia e comprou uma água de beleza da Kodaly. Que é essa daqui, ó. Que é super maravilhosa, cheirosa. E pelo que eu tô vendo agora, foi 13,20 euros. Mas ela é muito boa. Eu vou passar agora porque eu passei hoje. Ela é muito boa. Para de dar essa minha água da beleza. Não cheira isso aqui. É mara. É mara. Sério, comprem. Vale cada boca. Isso é pra que explica? Pra não saber. Isso aqui é pra deixar brilho, né? É pra hidratar. Pra deixar com um aspecto de chovem. Saudável. Saudável. Olha como fica, olha. Pode passar assim. Os homens podem usar normalmente. Eu não uso maquiagem e passo. Ela pode usar antes da maquiagem, depois da maquiagem. Ou às vezes no meio do dia pra dar um... Um up. É um glowing. É um elixir de brilho e... E sabe aquela cara de cansaço que a gente tem no meio do dia? Taca isso e você fica jovem na hora. Verdade. Outra coisa. Vamos lá, continuando, continuando. Outra coisa que eu comprei que eu adoro comprar é esse daqui, ó. Algodão. Aqueles algodõezinhos por R$0,75. Gente, na Primark tem. E nas farmácias também. Mas eu adoro comprar porque eu acho muito barato. E aqui no Brasil eu acho sempre mais caro. E a qualidade desse é muito boa. Falando de souvenirs. A gente não podia deixar de não trazer um item que lembrasse o Gaudí, né? A gente ficou muito encantado e entramos, assim, em imersão em Gaudí em Barcelona. A gente ficou muito apaixonado. E a gente escolheu essa salamandra. Na verdade, ela não existe em Barcelona. Na verdade, esse é o símbolo de Barcelona, o mascote de Barcelona, com a técnica inspirada no Gaudí. E aí o único item que tem do Gaudí, de animal, é aquele dragão assim, ó. Horrível. Eu não gosto dele, gente. Assim, todo clã. Eu achei meio estranho. E aí a Fran preferiu isso pra lembrar de Barcelona e de Gaudí. Esse daqui foi R$15,90 também. R$15,90 na... Foi na lojinha? Na própria loja da... Casa Balhão. Casa Balhão, exato. Ah, em Fátima, a gente comprou um tercinho pra colocar no carro. Um pequenininho que eu achei uma gracinha, que é em formato de rosinha, gente. Olha que graça que é isso daqui. Não, esse é a Fátima. É muito fofo, ó. São rosinhas. E ele tem um fecho pra você plugar ali no espelho. Me conta, você tem no carro um terço, alguma coisa pendurada? Eu achei muito lindo. Tem a Fátima com os pastorinhos. Achei muito fofo. E outra coisa que a gente comprou pra gente foi essas medalhinhas de Fátima, que a gente ficou muito encantado com Fátima. E aí a gente vai pendurar no colar e tudo, botar na carteira. É linda. São lindas essas. Linda demais. A gente foi em Ilhavo e a gente foi pego de surpresa, porque não tava na nossa rota, mas a gente foi no Museu da Vista Alegre, onde eles fazem todas as pinturas manuais. E também descobrimos que a Vista Alegre, muito rica, maravilhosa, comprou a marca Bordalo Pinheiro, que é um ceramista que a gente ama e já amava. Não, a gente ficou apaixonado com o Bordalo. Tudo que a gente olhava, a gente falava, é Bordalo, é Bordalo, é Bordalo, é Bordalo. E aí a gente comprou um pratinho que tem esse desenho aqui, meio de repolho, ó. E a gente achou o máximo, foi 4 euros ou 2 euros? Foi, no Outlet da Vista Alegre. No Outlet, pra gente lembrar. E eu achei muito fofo. Ó, o Bordalo, a logo dele é essa daqui, ó. Tipo um sapo, não é isso? É, um sapinho. E aí esse pratinho a gente pode colocar, tipo, petisco, queijo e misturar com as outras louças que a gente tem de outros designers. Que a gente ia lá misturar. Na nossa estante de mini souvenirs que a gente tem de vários lugares que a gente viajou, a gente podia deixar de faltar o quê? Um galinho. A gente já saiu daqui falando, queremos um galo. A gente comprou ele lá em... Barcelos. Barcelos mesmo. E a gente quis comprar o galo de cerâmica. Que é o original, assim, quando começou. Porque hoje em dia tem aqueles de metal que não quebra. E aí a gente falou, não, não, a gente quer o de cerâmica. E vamos tomar cuidado pra ele não cair e quebrar. Olha que bonitinho. E aí a gente comprou naquela, numa lojinha da Dona Lourdes. Muito simpática. A gente mostrou ela no vlog e tal. E foi muito legal. Foi maneiríssimo. Mais uma comprinha, eu acho que talvez uma das últimas. A gente no Outlet, que a gente foi no Freeport, em Lisboa. E aí a gente tava procurando o jogo de lençol. E aí a gente parou na textura, que é uma marca espanhola. Mas que é feito, o produto é feito em Portugal. Então a gente decidiu, a gente gostou da textura. É bem aquela vibe de lençol de hotel mesmo. Que tem um elastiquinho, que tem um todo branquinho. E ele é de uma qualidade muito boa. E a gente achou legal, a gente já saiu do Brasil. Isso é muito legal. Você sair do Brasil com o que você quer comprar. E a gente já tava com essa história de ter um jogo de cama. De lençol novo. E a gente ama lençol branco. É quase um toque nosso. E aí a gente tem lençol de baixo, lençol de cima. Lenchol de cima. Lenchol. Uma coisa que eu amo são as etiquetas de Natal aqui, gente. E eu comprei na mesma loja do negócio de botar, fechar o vinho. Que eu acabei de ver. O nome da loja é Muy Mucho. É uma loja... Vem 20? É, vem 20 stickers. E é uma loja que a gente encontrou em Porto, por acaso. E a loja é muito fofa. Então se você encontrar uma Muy Mucho... Entre. E Fran, gente, Fran ama. Acho que foi um euro isso. É. Aí você vai usar esse ano. Óbvio. Na verdade eu ainda tenho os antigos. Mas eu vou usar esses também. Muito legal. Agora vamos pro momento presentes e lembrancinhas que a gente ganhou durante essa viagem de Portugal. Vou começar por esse bloquinho. Tá até com um galho aqui de uma planta. Que eu ganhei de lembrança de aniversário do Freeport. Eu achei muito legal porque tem aqui o elétrico, né? Eles chamam de elétrico. A gente chama de bondinho. E é um caderno mesmo. Ó. A gente sempre quando viaja pega às vezes uma planta, alguma coisa e bota dentro de um livro. E depois ela seca e dá até pra você fazer um quadro. Tá linda. Aí ó. Aqui ó. Aqui tem uma. Foi acho que da viagem Paris que está aqui. Tava ali e eu botei pra cá. E aí tá vendo? É um caderninho de folhas brancas. É bom pra escrever, desenhar, fazer o que quiser. E eu adorei a estampa. E vou lembrar sempre de Lisboa. Muito legal. Muito lindo. O que mais? Pra agora é você. Tá. A gente encontrou com a minha cunhada Priscila e o marido dela, o Xande. Que também é meu cunhado, né? Óbvio. Normal. E aí a gente teve uns momentos juntos e foi um momento que a gente teve pra também trocar umas lembrancinhas antecipadas de Natal. Que não precisava, mas a gente amou. E aí eles deram pra gente essa sacolinha. E eles já tinham dado uma outra vez. Olha o tamanho disso. E olha o que que vira. Uma sacola maravilhosa. E ela deu essa daqui pra gente porque ela tem toda a torrezinha de Paris. É a estampa nova do Monoprix, que é aquele supermercado multifuncional lá de Paris. Que quem assistiu o vídeo viu que eu fiquei rolando, rolando até entender que o Monoprix eu chegava na porta. Enfim, vou deixar linkado também. Sim. E aí ela deu pra gente isso. Que a gente ama esses saquinhos. É legal pra ter na viagem porque é um negócio que ocupa super pouquinho espaço, ó. E além disso, ela me deu isso daqui. Que eu achei incrível, muito legal. É, lembrando que aqui no Brasil também tá rolando esse movimento. Mas na Europa, esse movimento já rola há muito tempo. Então todo mundo vai no mercado com eco bag. Sim. E é muito bom também pra levar em viagem. Porque às vezes você compra um troço e não tem saco, aí você bota nisso. E ela me deu isso daqui, que é uma caixa que é dobrada. E aí ela se transforma num caixão. Que eu achei incrível. Um caixote. É. Caixão. É horrível, pô. Uma caixa muito grande e ainda dá pra trocar a cor disso aqui. Aquelas coisas. Tem franquilo lá também tem não, só na frente. É, só na frente. Mas é uma caixa ótima de organizar ou de colocar coisas. Tipo, ai, depois eu organizo isso. E ela deu a ideia também, ela deu isso porque ela pensou muito em viagem. Então assim, a Fran vai viajar, foi o que ela falou. É. Você levar na mala. Deixa eu tirar esse aqui, inclusive. Ó, ela levar na mala assim, porque é compacto. E aí ela chegar na viagem e botar tipo, ah, vou colocar tudo de maquiagem. Sim. Ou coisa de cabelo aqui. E aí vira um box. Muito legal, eu adorei. E daqui no dia você botou um F. Quando você fez o F? Ó, ainda dá pra personalizar, vira um F. Amei, amei demais. Muito incrível. E pra mim, além de filmes pra stacks, que é aquela câmera tipo Polaroid, que minha irmã me deu os filmezinhos. Ela me deu esse canvas aqui ó, que eu achei muito legal, é um cavalete mesmo, um canvas pra eu poder pintar e botar pra enfeitar. Então com certeza no momento de inspiração, de criatividade, eu vou fazer alguma ilustração aqui e eu vou deixar exibindo aí minha obra de arte. Maravilhoso. Adorei, Freire. A sua cara, a sua cara é isso. Beijo. Como a viagem também foi uma viagem de aniversário e a gente encontrou a Kate, que tá morando em Portugal já há um tempo, a gente fez aquela festinha em casa e aí ela me deu essa sacola que ela falou que ficou buscando alguma coisa de abacaxi. Eu achei muito legal que é time to party e aí o abacaxi e ela deu pra gente, pra mim né, na verdade, mas eu vou dividir com frango, essa caixa de chocolate da Nestlé, uma tal de caja roja, 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 ca-roja, que eu já vou abrir. A gente já vai comer? Vou abrir, vou experimentar, vai ser bom. Ai que delícia, adoro, cuidado pra não cair o chocolate, querido. Acho que eu já baguncei. Ó, vem vários modelos de chocolate fino, cheiro mara, cheiro que eu quero. Não, não baguncei não, ó, ó que bonito. Que coisa que eu quero. Ó, que delícia, pô, obrigado, Kate. Ai, eu quero esse Cream Caramel. Tem dois, só dividir se tiver dois. Não, só tem um. Aqui ó, tem um. Tá, pode comer. Eu quero... Ah não, ô, tadinha, toma. Não, não, pode comer. Toma, eu vou me sentir mal, tá, ô, eu falei brincando, pô, enfia na boca. Não, não quero. Ai, pra alinê. Adoro. Chega, né? Porque o povo aqui não tá gastando tempo assistindo a gente comendo. A gente não é canal de gastronomia de ficar experimentando o bombom. Muito bom, vai me dar de aniversário também. Muito bom. Continuando na vibe de presente de aniversário, a gente encontrou, né, a Bianca e o Tuga lá em Ilhavo e aí a gente lá passeando, mostrando o nosso amor e carinho pelo tal do Bordalo Pinheiro. A gente entra numa loja e simplesmente eles me fazem essa surpresa. Eu comecei a chorar na loja. Eles são doidos, meus amores. Não, eu chorando e franhando a minha cara. Não, a Paula começa a chorar e ele fica... Muito engraçado. E aí, olha a embalagem, que linda. Eles embalaram na loja, eu nem abri depois porque eu queria mostrar pra vocês, ó. Ai, lindíssimo. O embrulho. E como eles fazem tudo com tanto carinho. Esse papel é lindo. É. Olha o cordão, que bonito. Guardar. Aquele que guarda o cordão, né? A Paula fala que é acumuladores. A gente é um pouquinho. Mas esse cordão vai jogar fora? Não, isso dá pra fazer outra embalagem parecida nessa vibe. Olha que bonito. Three hours later. Para de me zoar. E aí, enfim, enquanto eu tô abrindo aqui. Foi muito emocionante. Foi muito emocionante. Foi incrível. Por causa do clima, a gente tinha acabado de ver. Não, foi maravilhoso. As pessoas pintando. Eles foram levar a gente em vários lugares. Eles são os amores da vida, do planeta. Eu quero muito encontrar com eles de novo. Quero ir pra ilha, vou de novo. E não vai dar pra ouvir nada que tem maravilhoso papel. Estão preparadas? Olha o presente que eu ganhei da Bianca e do Tuga, do bacalhão do Tuga, de Bordalo Pinheiro. Olha só pra isso. Maravilhoso. Cara, o trabalho do Bordalo é muito incrível. A gente tá muito apaixonado. Sabe o que eu já tô imaginando ali? Um Chester de Natal. Lindo. Vai ficar bonito? Eu acho. É porque sim, na verdade, essa louça pode ser uma louça decorativa. Não, mas a gente vai usar tudo. De ser bem, né? Meu Deus, vai ficar muito lindo aqui. Não vai? Que coisa linda. Vamos botar o Chester, o Chester, o que for. Será que a faca se cortar aqui estrada? Tem medo só disso. Arranha. Só tenho esse medo. Não sei, tô com medo disso. Enfim, vamos ver. Vocês vão conferir tudo aí. Eu amei essa costela de Adão, do Bordalo. Apresentasso. E continuando, como eu tava fazendo aniversário, os pais da Fran, né? A Terezinha, Domingos, o meu cunhado, o Miguel, a Jerusa, todos eles se reuniram, mandaram dinheiro pra conta da Fran e a Fran falou, tá liberadas as compras, você ganhou um tanto aí de dinheiro. Vale. Um vale. E aí eu fiz as compras e aí o que eu comprei, que foi, na verdade, presente deles, foi esse cachepô, que foi de presente, isso é tudo estranho, né? Eu fico feliz pra custar de Adão. Ó, um cachepô com um pé de pato, pato não, de galinha. Pé de pássaro, né? Pé de galinha. Um de ave, né? Mas isso aqui é uma super tendência em... tem espelho com esse pé, tem, enfim. E aí aqui, você tá com uma plantinha, vai ficar super legal aqui. Comprei isso. E comprei um negócio que toda hora que eu entrava na Leihop, eu pirava. Que é isso daqui. Que é o massageador portátil, que você encaixa na cadeira, você tem um plástico, e pra plugar no carro, pra você ir dirigindo. E ele faz três níveis de massagem, duas com intensidade de calor, com aquele calor. E é simples, ó. Ó, aqui, ó, acendeu. Quando acende essa luzinha, tá com a intensidade do calor. É, na verdade, ele é desse lado aqui, né? Sim. E aí, quais são os pontos? E aí, o que acontece? Quando você aperta de novo, ele vira ao contrário e continua com o calor. E esquenta mesmo, assim, quando você bota na... Tá vendo? Já tá começando a esquentar. É. Ó, tá sentindo. Ai, é muito bom. E a última intensidade é sem calor, sem nada. E ele vem com esse elástico aqui atrás, pra você encaixar aqui a cadeira, ó. E aí, prende nas costas. E fica fazendo massagem, assim, ó. Se quiser botar agora aqui, ó. Ó, tá fazendo aqui enquanto eu tô gravando o vídeo. Você bota onde você quer, né? Você quer botar mais em cima, mas na bomba. E aí, agora, nesse clima de relax, nessa vibe, a gente vai terminando o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das nossas comprinhas. Sim. Comenta aí se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se vocês estão amando, curtir o canal, ver que tá um monte de vídeo. Já fizeram a... como que é o nome? A maratona, né? De ir nos vídeos de Portugal. Dá uma cafudada aí. Sim, se você... Uma fuchicada. Fuchicada. Espero que vocês tenham feito isso. Se não, às vezes, não fizeram, tá? E há uma chance, ó, tá? Vai lá ver tudo que você perdeu. E eu tô aqui na massagem. Então, enquanto o Paulo tá na massagem, eu vou finalizar esse vídeo. Se inscreve no canal, se esse é o primeiro vídeo. Indica pros amigos. Aqui a gente deu algumas dicas de coisas que você vai encontrar em lojinhas de decoração. E opções de souvenir também, como o galinho e a lagartixa. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo.